DSF Revolution e o Canal das Aparelhagens. Uma história de sucesso no Pará. Nuclear! Maltrata, gordão! Sabe quando a gente terminar o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Ou se já! Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrer Também já fiz isso E ainda tô fazendo E eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Desculpa a cara de pá, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar O balde Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível O balde Oi balde Desculpa a cara de pá, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pá, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor, só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar O balde Mais uma pros apaixonados Gabriel Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu e a outra uma filha sua Não tem mais jeito Acabou Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Mil reais Expectativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Mil reais Expectativa Porque o Pix não vai sair não, baby Valeu Valeu Não te quero mais Valeu Paixão demais Gabriel Ponteu Ele te provoca Pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que tiver Pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quer aparecer de todo jeito pra você notar Pra quem sabe ler um pouquinho a letra posso decifrar Seu jogo do amor Também sei jogar Quando o telefone toca você já não quer atender pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez E esse amor é todo meu e eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz amor com você A noite sou eu A noite sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Chama-me, sou eu, 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 Que você se esconde da minha paixão Sempre a voar pensamento distante Eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Chama, você deve estar Com medo de contar E o teu amor, o meu acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Paixão demais! De guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada Cada um por si, você por mim Mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Se atualizou? Então vem na vibe do GP Machuca! No escuro da minha vida Você foi o sol Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou Quem eu sou É porque Você chegou E arrumou A bagunça O caos Hum, hum Meu milagre Machial Você me trouxe Um caminhão De coisas boas Foi minha sorte Disfarçá-la de pessoa Por tantas noites Que eu passei Juntando as mãos Pedindo a Deus Pra me mandar Uma direção Deus é muito bom Ouviu-me em oração Deus é muito bom Mandou seu coração Quem for fraco Que se quebre Porque essa moda Machuca demais Se eu sou Quem eu sou É porque É porque Você chegou Deus é muito bom Ouviu-me em oração Deus é muito bom Mandou seu coração Deus é muito bom Ouviu-me em oração Deus é muito bom Mandou seu coração Eita viola chorona Hoje eu tive medo Já acordei Eu sonho lindo Garantir E ter Guardado Sua esperança Ando em paraíso Descaminhe Os precipícios E ao teu lado Vejo Que ainda sou Uma criança Irmissível demais Eu sou Alguém Que chora Porco que a lembrança De nós Dóis Irmissível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Irmissível demais Eu sou Alguém Que chora Porco que a lembrança De nós Dóis Irmissível demais Você me deixou E agora Como dominar as emoções Essa daqui Tu sai de casa Liso Chega na balada Empresário Rapaz Parece doutor Show de grana Mas que essa moda É boa É Chama Sorriso bonito Olhar de quem sabe Um pouco da vida Conheço um amor E quem sabe uma dor Guardada e escondida Por experiência Sabe a diferença Entre amor e paixão O que é verdadeiro Caso passageiro É jovem o bastante Mas não como antes Mas é tão bonita E ai É uma mulher Que sabe o que quer E que no amor acredita Não quero saber Da sua vida Da sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Da sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Chega comigo Que tem bala na agulha E os coroas De cabeça branca Já tá tudo certo Pro fim de semana Não me esquece não Viu turma Não quero saber Da sua vida Da sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Da sua vida Da sua história Nem do seu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O seu namorado Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você Num pensamento Eu insisti Que eu não durmo Sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo E se morrer Irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinho A te ver E meus lençóis Abraço Travesseiro Pensa em nós Vai me sono E vai sentir O meu calor Vai Agora já lhe ouvi Posso sonhar Sentindo as suas mãos A me afagar Devendo na paz Desse amor E ao dormir Sozinho A te ver E meus lençóis Abraço Travesseiro Pensa em nós Vai me sono E vai sentir O meu calor Vai Agora já lhe ouvi Posso sonhar Sentindo as suas mãos A me afagar Devendo na paz Desse amor Bebê Deixa o like aí Família Você está no canal Das aparelhagens Do Pará 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 Que saudade Do circo de coisa A gente fez amor Ouvindo o melhor Do canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nasço de verdade Então eu ia me declarar Meu canal das aparelhagens Aparelhagens Tenho mil problemas que atormentam Não me deixa tranquilo e só Cada vez Cada vez volto mais louco Está a ponto de me consumir Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de Que eu sou o Paul e Melody romântico Eu vou ver com o DJ que tocando As do menino Canal das aparelhas De lá só sai lançamento Em toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No top No top No top No top No top Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Desde esse revolúcio Mulher que é bravo Canal das aparelhagens Tá estourado Desde esse revolúcio Mulher que é bravo Canal das aparelhagens Tá estourado Vamos lá do Jay Sander Hoje a seguida vai ser tudo de bom Vou curtir a vibe no Evelyson Alta esgolada de uísque e cerveja As mina tão no grau e os mano na pureza Fabrício tá no beat Mason já chegou Clebo e Sitawan Bota o terror Tá tudo novo Escuta o escuro É o Evelyson Se liga no retorno All you people in the house Get up and scream and shout Say hey, 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 hey Vamos lá do Jay Sander Yeah, hey, hey, hey hele life Say hey, 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 hey Tchau.